Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Brasil. Eu sou o Josias, o criador do Combo Hexasolar. O que é isso? Pássimo. Se expulso em um. Mas agora, com a aula de direção do investimento, eu considero o sétimo. Nós somos modésticos. Eu estou aqui, que muitos ministros encheam, nós abrindo portas e realizando sonhos. O Jonathan, que é mais algum antigo. Eu estou muito surpreendido e feliz que ele fez o curso de diretor e criou a destinação. Você se arrefeita de testar da Brasil Curso Solar? Não, jamais. Pode ter certeza que a Brasil Curso Solar é uma das melhores pioneiras que começaram aqui no Amazonas. Entendeu? Então, eu fui um dos primeiros pioneiros para começar a fazer os cursos. Eu não acreditava no começo, mas depois eu vi que as portas de sal se abrindo. Para fazer sistemas de ouvir, de ouvir. E eu já estou com oito assistimos já. Um vício já instalado no meu currículo e dois óbvios. Eu estou aqui já fechando o negócio para mais dois. Entendeu, pessoal? Valeu. Pessoal, estamos animados porque estamos em Manaus. Em um primeiro posto de combustível contra as tratas. Aqui, 204. Parabéns, olha. Vem para o curso da Brasil Curso Solar, que é alto também de altura, mas eu faço qualquer sacrifício. E aí, meu pai, tem um pouquinho. É, para mim está foda, mas é abençoe. E aí, ói. Vai REVOLIDIA Esbookado wds Obrigado.